Ainda não foi confirmada a data dele vir, ele só garantiu que vir. Nós estamos aqui aguardando para que ele realmente possa vir. Nós estamos aguardando uma data que ele possa confirmar e para a gente a extrema importância. Porque ele vai sentir de perto o calor Caxias, o quanto a cidade hospitaleira. E receber o vice-presidente da república, com isso pode abrir olhos para que ele possa direcionar recursos para o nosso município, abrir oportunidade para o nosso povo que precisa. Uma cidade nordestina, pacata, amorosa, hospitaleira. Uma linda cidade, de grandes poetas, de águas cristalinas. E que precisa, claro, de sempre de mais apoio. A prefeitura tem dado apoio, mas nós precisamos de apoio mais firmes, apoios maiores, apoio do governo federal nos projetos. Nós estamos, para você ter ideia, nós estamos há muito tempo discutindo a questão do projeto do Iacho Ponte. Nós precisamos de uma força, lá em Brasília, que possa conduzir esse processo, que custa quase 20 milhões de reais de toda a revitalização do Iacho Ponte, de todo o sistema de tratamento de esgoto, de todas as casas do bairro Salubre e Ponte, para que não possa mais poluir o nosso Iacho. Então nós precisamos do apoio do governo federal. A vinda dele aqui será também com esse compromisso, com esse objetivo, para que ele possa conhecer a cidade de perto, valorizar, apoiar e conversar com o nosso presidente Jair Bolsonaro para que possa direcionar esse recurso. Então nós estamos aguardando a confirmação de data dele, para que a gente possa externar o povo e todos possam ir lá abraçá-lo. E, consequentemente, pedir para que a Caxias seja vista, por bons olhos, pelo presidente da República. Que isso é importante.